Fala galerinha do YouTube, vocês... Tá no canalzinho, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, voltando às nossas atividades aqui no canal, e eu quero bater um papo com vocês sobre a série mais bombástica do momento, que tá fazendo a branquitude ficar aí em chamas, que é a série do The Last of Us, que vai sair aí no HBO, sei lá, domingo, segunda, não sei. Vai estrear aí daqui a alguns dias, e a galera da branquitude já recebeu a série. E eles estão hypando o seriado aí na internet, o Mago Davi Jones já patinou, Rolandinho, toda a galera da branquitude já recebeu a série. Ontem eu coloquei no título da live, né, lá na Twitch, se você não segue na Twitch, segue lá. Botei que eu já assisti a série e apareceu um monte de gente nova. Cara, e aí, volta, e aí, volta, e aí, volta, como é que tá essa série da The Last, cara? Como é que tá a série da The Last? E vocês conferiram aí o bate-papo que a gente teve no último vídeo sobre o seriado, porra, incrível, sacanagem. Eu não assisti o seriado ainda, mas eu dei a minha opinião no Twitter e, cara, no Twitter, e, aliás, em todas as redes sociais, aliás, na vida, hoje em dia, me parece que você não pode dar mais a sua opinião sobre nada. Baltar, você virou um personagem, Baltar, você é um cara que tá muito chato, Baltar, você não tem mais amor na vida, Baltar, o amor venceu, para com essa porra, você tá muito chato. E por quê? Porque eu falei que, pra mim, não existe causa, motivo, razão ou circunstância pra assistir esse seriado. E eu já venho criticando há muito tempo a Sony, e eu, sinceramente, nem sei se isso tem dedo da Sony ou não. Ah, mas é a Sony Pictures? É a Sony não sei o que lá? É a Sony... Pra mim é tudo Sony, cara. Não vem com essa merda pra cima de mim, não. É, desse lado que eles tão começando a... Filme do Uncharted, eu falei pra galera, galera, é um lixo, assistiu Baltar? Não, mas tenho certeza que é um lixo, e se eu assistir vai ser pior. Né, o Drake que fica lá, Senhor Stark, mas Senhor Stark... E o Senhor Strike é o Mark Huffalo's Wolfsberg, aquele cara que faz, é, filosofia Borne, sei lá, esses filmes aí, Borne... É esse cara aí que faz Infiltrados, ele já fez um monte de filme, eu até gosto do ator. Mas, botaram um Drake adolescente lá... Não, bota, mas é o início! Cara, ó, sinceramente, pra mim não dá, né? Não perdi meu tempo vendo aquilo ali. Depois eles anunciaram que ia ter a série do God of War, e também do Horizon Zero Dawn. Eu falei assim, cara, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não posso deixar de criticar essas coisas, além da série, é claro, do The Last of Us. Por que eu acho que eu tenho que criticar essas coisas? Na minha opinião, essa é só a minha opinião, cara. Você não precisa concordar, você não precisa me odiar por essa porra, não precisa, cara. É só a minha fucking opinião. Por que eu não vejo nada de interessante nesses seriados? Porque eu gosto da porra do jogo! E eu prefiro que qualquer expansão que seja feita na história, no universo dessas franquias, sejam em jogos. Eu gosto de jogos. E as histórias de todas essas séries aí, tanto do Uncharted... Tudo bem que com Uncharted não dá pra tu fazer uma série, né? Até daria, talvez, pra tu fazer uma série do Uncharted. Todas essas histórias da Sony, elas são histórias bem simples. Pra mim são boas histórias, mas que são boas histórias contadas num jogo. Não faz sentido, na minha opinião, eu assisti um seriado, que, porra, seriado, eu gosto de seriado, me amarra em seriado, mas já perdi muito tempo vendo seriado. Muito tempo, muito tempo, muito tempo. E o problema desses seriados é que quanto mais faz sucesso, mais eles vão alongando. Vocês viram o que aconteceu com Walking Dead? O próprio Lost ficou anos aí na enrolação. É uma série que eu gostei muito. Então, eles vão prolongando aquilo ali, né? Conforme vai fazendo sucesso. E você perde muito tempo assistindo. Muito tempo, muito tempo. Eu perdi o último seriado que eu assisti agora, os últimos dois, foi... Eu gosto de seriado pequeno, né? Que tem a final. Eu assisti um com a Amy Adams, que eu esqueci o nome dele. Muito bom no HBO, gostei bastante. E assisti também o Ozark. O Ozark foi mais longo. Porra, era pica, porque eu não tenho tanto tempo assim pra assistir, mas gostei bastante também do Ozark. Agora, o The Last of Us... O pessoal fala, não, vai ser muito fiel à série. Sinceramente, vocês querem me enfiar outra coisa fiel ao The Last of Us? Já não bastou vocês lançarem o jogo, cara, dez vezes, não? O mesmo jogo? O um e o dois? Aí lançaram ou não? Bota, mas vai ter conteúdo novo. Vai botar mais coisas ali dos personagens que só estão escritos em notes ali do jogo. Por que não botou essa porra no jogo que eles acabaram de lançar? Pra eu poder dar tiro naquele sistema de tiro maneiro pra caralho. Não, eles vão enfiar ali as porras, né? É, no seriado mais que basicamente parece, não sei, não tenho o menor interesse, que vai contar a minha história que todo mundo já tá careca de saber. Ah, Balta, mas isso daí é pra quem não jogou o game. Porra, não jogou o game? Joga o game, cara. É um dos melhores jogos. Tecnicamente, é o melhor jogo que você pode jogar. Joga o game, né? Tudo bem, vê a série também, foda-se. O que eu tô falando é que pra mim, pra mim, não faz sentido eu ter jogado o jogo. Recentemente, os dois jogos, porque os caras relançaram o jogo que eu já tinha jogado, eu achei que fosse diferente e era igual. Agora eu vou assistir a série, de novo, com os personagens que são, que me parecem, né? Tudo bem que aquele ator lá é um ator conhecido, mas os outros personagens me parecem piores do que os personagens do jogo. Aí, depois, fica aquela porra que eu odeio, né? Que é assim. Não, pra você entender da lore, do The Last of Us, você vai ter que consumir o pack completo. Qual é o pack completo? Os dois jogos, aliás, os dez jogos, que na verdade são dois, do PlayStation. Você vai ter que ter o teu poderoso PlayStation ali. Você vai ter que ver a série, as cinco temporadas. Você vai ter que comprar o GB. Você vai ter que comprar o livro, que vai sair também o livro, pra poder botar ali mais na história. Aí, quando chegar no terceiro jogo, caso age no terceiro jogo, você vai ficar ali, você que não assistiu, você vai ficar voando. Aí vai vir, né? Caralho, mas esse personagem, e aquele personagem lá, porque você não assistiu a série, eu falo, caralho, lógico. Aí você vai ficar associando, quando sair o terceiro jogo, se tiver Joel, se tiver Ellie, se tiver Abby, se tiver Tommy, eu falo assim, caralho, pô, mas esse Tommy aqui, esse Joel, não tem nada a ver com o Joel do seriado. Eu tenho essas coisas, não sei vocês, aquela Ellie ali, a menininha, pra mim ficou, nada, dá pra escolher a menina melhor. Pegava o Ellie, ó, Spade, pra fazer a Ellie ali. Eu não gostei daquilo que botaram. Se eu não tivesse assistido, assistido o jogo, não, se eu não tivesse jogado o jogo, eu também não assistiria a série, porque eu gosto muito mais de jogo do que série. Mas tudo bem, pra quem não tem nenhum problema com essa porra, assiste, pra quem tem tempo, foda-se, talvez eu até, agora quando a galera tá enchendo o saco dessa porra, talvez eu até assista, mas eu prefiro que tudo seja feito pros jogos, cara. Sério, eu não gosto dessa porra de misturar, ó, até porque, o que que você vai contar ali do The Last of Us, cara? O The Last of Us é a história do Joel com a Ellie, não tem mais nada ali, ah, não, expandir a história, expandir a história de quê, cara? As pessoas morrendo, ver o Walking Dead, é a mesma coisa, ver qualquer outra porra de zumbi. Então, tipo assim, é uma história maneira que funciona no jogo, pode ser que a série esteja maneira, efeitos especiais, o caralho, o pessoal tá falando, aí é um absurdo, mas pra mim, é uma porra que vai me fazer perder tempo ali, né? Eu quero jogo. Se você falar, você vai sair do The Last of Us, a história do Bill, me falar assim, balta, vai mostrar bastante da história do Bill, beleza, me mostra no game, cara. Eu queria dar tiro com o Bill no game, não pode dar tiro com o Bill no game, mas no jogo você vai ter ali todo o filme da história do Bill, o relacionamento do Bill, que o Bill, se eu não me engano, ele é gay, né? Se eu não me engano, o Bill é gay, tem uma carta lá que mó, vai mostrar o relacionamento gay do Bill, todas as paradas que eu não tenho nada contra. Mas eu queria ver o relacionamento gay do Bill no game. Relacionamento Bill do gay no game, se pudesse lançar uma DLC, eu jogaria com o maior prazer. Então, cara, pode parecer uma coisa muito chata, assim, da minha parte. Ah, bota, você tá reclamando à toa, é só uma expansão do universo. Mas eu, sinceramente, não gosto desse tipo de expansão, que, principalmente quando você não tem o que mostrar, né? Na minha opinião, vai ser uma coisa que vai ficar enchendo linguiça em cima de uma história que é bem simples. E, principalmente, né? Eu acho que, eu acho, eu acho. Desculpa, galera. É a minha opinião. Que prejudica os próximos jogos ficar misturando os personagens, né? É tipo o Bison lá, o seu Raul Júlia, o Guil e seu Van Damme. Aí depois tu vai jogar o game e fala, caralho, cadê o Van Damme? Não, é só o Guil, é só o Guil. Então, eu não gosto dessa porra. Quando vier o terceiro jogo, eu falo, pô, mas esse Joe, aí se o Joe da série fica com uma voz melhor, sei lá, aí o nego vai reclamar, porra, bota a voz do Joe, da série. Olha, cara, vai ser uma pica. Eu não gosto de misturar essa porra. Mas pior do que isso, são as adaptações que, que estragam completamente a experiência do cara que jogou o jogo, né? Que é o que aconteceu ali no Resident Evil, que eles modificam os personagens. E, cara, pode ter certeza que isso aí vai acontecer também. Como botaram lá o Leon Maconheiro, naquele Resident Evil ridículo, os caras sempre tem a chance de fazer uma parada, é, maneira, né? E os caras destroem o negócio. O grande problema, talvez, dessa série do The Last of Us, pra mim, é a saturação da parada. São dois jogos, dois jogos, né? Que os caras lançaram ali várias vezes, e agora acabaram de lançar um, já lança a série que vai contar a história dos mesmos dois jogos. Não sei, mas pra mim essa porra não faz muito sentido, né? É, sei lá. O pessoal falou assim, ah, mas tem gente que não joga game, só quer saber da história. Aí pode ser que seja uma boa série. Tá tudo bem, tudo bem. O mercado é essa porra, né? Eu ganho dinheiro de qualquer jeito, faz essa porra, ganho dinheiro, vende pra caralho. Mas eu não consigo ficar no hype dessa porra, cara. Se os caras tivessem anunciado assim, voltar vai ter uma DLC do Bill Gay do The Last of Us. Eu ia estar doido aqui. Caralho, não vejo a hora de ver o Bill beijando o outro cara lá no game. Pô, pode dar tiro? Vai. Naquele sistema de balística? Vai. Show. Pode botar o Bill Gay ali, não tem problema nenhum. Pode mostrar a história do Bill e do amigo dele, duas campanhas, foda. Show de bola. Agora seriado, cara. Pô, pra contar, mesmo. Estrada do Joel e da Ellie, que caralho, todo mundo já tá de saco cheio de saber. Todo mundo já tá de saco cheio de saber, menos quem não assistiu, né? Sei lá. E aí também, essa mesma parada, tudo isso que eu expliquei, se repete também no Horizon. Se os caras forem fazer uma série do Horizon. No God of War também, cara. Se os caras vão fazer uma série no God of War. O que que vai ser mais completo? O jogo ou a série? A volta tem que ver todos. Porra, cara. Se fosse o The Last of Us, seriado, não sei se vai ser isso, me contaram que é a mesma coisa. Se ainda fosse um The Last of Us, que vai contar uma história completamente paralela, completamente paralela, outros personagens, tipo aquele Walking Dead, não sei o que lá, Walking Dead, Fear of Walking Dead, né? Que eu também nunca assisti aquela porra. Mas se for contar uma história totalmente paralela, não, no universo do The Last of Us. Aí, porra, ouve falar do Joe, não sei o que. Pô, o que aí? Eu acho que seria legal. Agora, cara, desvirtuar os personagens que a gente já tá acostumado no jogo. Eu não gosto dessa ideia, cara. Eu, sinceramente, não gosto dessa ideia. Quando a gente foi jogar aqui o Walking Dead, a galera falou assim, Baltar, joga o Walking Dead, joga o Walking Dead, tá até o Tail, que é incrível pra caralho. Cara, porra, tem Rick? Cara, não, não tem Rick. Tem Daryl? Não tem Daryl. Falei, cara, tem Michonne, tem Michonne. Caralho, então eu não vou jogar. Tem Michonne, pô, pelo amor de Deus. Tem o King lá, o maluco Rastafari com o Tigre. Falei, cara, não, não tem essa porra, não. história paralela. Eu falei, a história paralela? É, não tem nada a ver com seriado? Não, não quero saber de nada repetido, cara. Não me venha fazer ficar repetindo as coisas porque o meu tempo é escasso aqui na vida, na Terra. Então, tipo assim, se fosse paralela, ok. Ok, paralela, ok. Né, conta a história da mulher do Tommy, né. Aliás, tipo assim, personagens que já existem, eu preferia que fossem contados no jogo. Mas se fosse uma história longe, lá, aconteceu, aí você fica, não, eu fui sabendo o que aconteceu, não sei o que lá. Embora eu preferisse que tudo fosse contado dentro da porra do jogo, porque eu gosto de jogo, cara, eu quero jogar. Ai, não tem jogo na sorra. Pô, os caras não estão lançando jogo, cara. Os caras lançaram o mesmo jogo. Porra. Caralho, eu tô ficando doido. Os caras lançaram o mesmo jogo. O mesmo jogo. Então, acontece, vai acontecer a mesma coisa no God of War. Aí tu vai ter que acompanhar tudo. O Kratos, a mesma história, ou uma história paralela que vai completar o jogo. Aí você fica, aquela porra, não, entretenimento, não, porque eu sou geek, porque eu tenho, que eu vejo vídeos, séries, eu tenho a trilha sonora, eu tenho o livro também, e o Gibi, é mangá, Baltar, é mangá. Cara, olha, sei lá, eu tô, eu acho que eu tô velho pra essas porra. E... Eu não acho que seja uma reclamação leviana da minha parte, não. Porque começa a conflitar dois mundos, principalmente quando são as mesmas histórias, cara. Principalmente quando são as mesmas histórias. Depois você vai jogar o jogo, você vai estranhar a série. Você vai ver a série, você vai estranhar o jogo. O próximo que vai vir, eu não acho legal, né? Eu não acho legal. Eu preferia que ficasse ali cada um, cada um no seu quadrado, ou contassem histórias paralelas. Mesma coisa do God of War. O próprio Witcher, né? Aí, aí quando você vai pro Witcher, eu não assisti o seriado. Comecei a assistir, achei chato. Mas o Witcher é um universo gigantesco. Gigantesco. É completamente diferente do God of War, que pra mim é um universo muito simples. É completamente diferente do The Levels of Years, que é mais simples ainda. Do Horizon, que também é simples, embora tenha uma história bem bacana ali, também é simples, né? Sei lá, mesmo assim, não consegui acompanhar, mas tem muito mais sentido, muito mais sentido do que repetir. É tipo assim, a gente viu o The Levels of Years agora, jogou 1 e o 2, saiu o 2 há pouco tempo e lança a série. Você jogou o God of War Ragnarok agora, a Sony lança agora. Filme do God of War Ragnarok, ou a série do God of War Ragnarok. Aí tu, pô, caralho, eu vou ver, eu não ficaria hypado, né? É a mesma coisa que, sei lá, eu ver o filme e depois eu ler o livro, né? É o inverso, né? Tipo assim, às vezes você lê o livro, ah, pô, eu quero ver o filme. Ok, ok. Mas aí você, você vê o filme e depois você vai ler o livro. Não, porque o livro expande a história dos personagens. Não, não quero saber, cara, já sei início, meio e fim, o filme já resumiu, eu li tudo pra mim. O livro, foda-se, não quero mais ler o livro. Pelo menos eu sou assim, não gosto de coisa redundante. É só a minha opinião, só a minha opinião, e desculpem-me por eu estar sendo sincero com vocês, cara. Caralho, vocês queriam que eu ficasse aqui com vocês hypando? Vocês estão fazendo eu ficar com vontade de assistir essa merda? Só porque vocês estão enchendo o meu saco, porque eu não estava com vontade nenhuma de assistir essa porra. Nenhuma, ia passar batido. Igual a porra do filme do Uncharted. Agora eu vou fazer questão de ver a porra e eu vou ficar puto, porque provavelmente não vai ser bom, provavelmente não vai ser bom, e vai fazer o meu cérebro, que é cheio de probleminha, ficar embaralhando as informações ali, porque eu sou limitado desse jeito. Eu tenho cérebro limitado, eu posso fazer o quê? É o meu organismo. Mas, tipo assim, o que me deixou mais, o motivo de eu vir fazer esse vídeo aqui, foi que as pessoas, cara, não conseguem aceitar nenhuma opinião. Nenhuma. Se eu tivesse postado ali como outros caras postaram, porra, assistir a série, eu ia ficar, porra, a série é uma merda, porra, sei o quê, porra, Baltar já está babando ovo desse jogo lacrador, porra, Baltar, você, cara, te seguia desde a época do FIFA, mas agora... Aí sai. Chora, sai. Aí você fala assim, galera, não estou afim de ver a série, porque para mim é a mesma coisa do jogo, cara, não tenho tempo a perder. Não temos tempo a perder, temos nosso próprio tempo. Aí o cara vem, Baltar, você é muito chato, você reclama de tudo, cara, não aguento mais te seguir, porra, você só reclama, porra. Caralho, olha, vocês são muito chatos, cara. Como é que vocês fazem hoje em dia para lidar com opinião no trabalho, né? O cara chega para você e fala assim, filho, quero que você faça isso. Não, cara, mas é minha opinião, filhote, você não está entendendo? É para você fazer essa porra, não é para questionar, não. É para fazer. Aí tu vai ficar chorando, não, porque, porra, na minha opinião, cara, a opinião dá no Twitter, filha da puta. Vai parar de encher o saco, aí o cara vem no Twitter e enche meu saco, né? Mas sei lá, cara, eu acho que vocês tem uma dificuldade tremenda de lidar com a opinião, com a simples opinião, uma simples opinião. Em minha opinião, não foi nem que a porra ia ser ruim, né? Igual o Uncharted, por exemplo, que eu nem, não vi, não vou ver e se eu ver vai ser pior. Foi só que não fazia muito sentido para mim assistir. Essa foi a minha opinião. Por quê? Porque eu estou de saco cheio de The Last of Us, estou de saco cheio de Joe e Ellie fazendo a mesma coisa, a mesma coisa. Se ainda fosse outra porra diferente, eu ia ficar puto porque ia foder o jogo? Ia. Mas é outra coisa diferente, né? Fosse uma história paralela, ok. A história da Last of Us, beleza, beleza. Paralelo ali, ok, aceito. Contar, não, porque existiu um Joe, porque aconteceu isso, mostra como aconteceu ali o início de tudo, ok, preferia no jogo. Mas ok, aceito, aceito. Mas, cara, daqui a pouco vai aparecer, vai ser uma foda daqui a pouco, terceira temporada, ih, filho, vai ter Zendaya, vai ter lá o negão da Lost, pode ter certeza. isso se não botarem o negão da Lost pra ser o Tommy, né, porque os caras gostam de fazer essas paradas pra deixar o nego puto, troca o personagem, bota o personagem índio, Tommy índio, índio pele vermelha, ó, caralho, deixa o jogo, cara, não mexe naquilo ali que tá bom, não embaralha as coisas, não, essa é a minha opinião, essa é a minha opinião, estraga não, estraga não, tá? E tragam mais jogos, tragam balada do Tony Gay, Tony Gay, Tony Gay não, o Bill Gay, traz o Bill Gay pra mim, quero jogar com o Bill Gay, cara, quero jogar com o Bill Gay, o Ricardo Rara, porra, traz jogo pra mim, cara, eu quero jogar naquele sistema de tiro da Legend of France, cara, porra, não quero ver série, caralho, é muito tempo, porra, o gajo vendo série, cara, ainda bem que eu não tô vendo mais série que eu não tô tendo tempo, mas é muito tempo, cara, porque fala assim, o pessoal fala assim, balta Breaking Bad, Breaking Bad, fala, cara, eu quero assistir Breaking Bad, mas eu não tenho tempo pra assistir Breaking Bad, não tenho tempo, né, eu queria assistir, na época lá do Lost, eu não assisti porque era rival, tá ligado, eu era do time do Lost, mas não tenho tempo, cara, é muito tempo, isso aí, o Ozark, por exemplo, o Ozark eu gostei muito, a galera reclama do Ozark, mas eu gostei, o Ozark, pô, eu fiquei preso naquela porra, acho que foi 5 temporadas, caralho, eu ficava, caralho, tem que ver o Ozark, tem que ver o Ozark, tem que ver o Ozark, e porra, um mó tempão, e a série também da Amy Adams, que pô, aí tu vai assistir a série da Amy Adams, aí tu se apaixona pela Amy Adams, que é foda, cara, porra, tu reclama quando tem a personagem feia, igual o The Last of Us, mas quando mete a Amy Adams, aí o cara se apaixona pela Amy Adams, aí o cara fica ali, querendo ver a série direto, aí não tem segunda temporada, aí tu fica vários anos sem Amy Adams, aí vai ter que ver Naomi Watts, aí a série só tem uma temporada com Naomi Watts também, aí é uma foda, cara, aí tem série que eu comecei a ver, comecei a ver lá, pessoal, a série do Barquinho, caralho, pô, maneiro, achei interessante, aí não vai ter continuação, eu já achei que acabava na primeira, né, que o caralho, é uma foda tu ficar assistindo várias temporadas, já achei que acabava na primeira, não, e os caras ainda falam que cancelaram a série, eu falei, caralho, meu Deus do céu, ainda bem que eu só consegui assistir dois capítulos, até hoje, então pessoal, essa é a minha opinião, sobre o The Last of Us, eu quero que vocês deixem nos comentários, o que vocês acharam, sobre, sobre isso, sobre a minha opinião, com respeito, e o que vocês estão esperando dessa série, né, a galera tá falando tanto dessa porra, que o caralho, eu vou assistir, não sei se eu vou assistir, vou assistir, não tinha porquê eu assistir, né, mas agora eu vou assistir, porque eu vou reclamar, ah, se for uma merda, porra, eu vou reclamar, e vocês vão ficar putos de verdade comigo, vocês gostam disso, vocês ficam me provocando pra eu ficar puto, eu venho aqui e encher o saco de vocês, é por isso que vocês fazem isso comigo, galera, eu sei que vocês não vão assistir até aqui, né, 25 minutos, mas quem assistiu até aqui, entra lá no site RB Computer, no canal, né, RB Computer, que o nosso conteúdo de PCismo tá sendo tudo lá, nosso site rbstore.net, você comprar todo o seu PC boladão aí, chinês, e também me segue em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, todas essas porra aí que eu sei que se segue, todo mundo menos eu, né, então é isso aí, grande abraço, nós tamo junto, até a próxima, fui! Tchau, tchau, tchau!